Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais, oh, Minas Gerais, oh, Nosso tempo é sempre tempo de conquista, manter acesa a chama da união, que faz da nossa gente a nossa irmão, nosso irmão, Minas vai cantar o novo tempo que virá, e refazer a vida, e reivindicar a casa do amor, o trem mineiro, a alma livre desse nosso povo, que só a união constrói de novo. Minas vai sumir, Minas vai cantar, com Helio Garcia eu vou e sempre vou ganhar, Minas vai sumir, Minas vai cantar, com Helio Garcia eu vou e sempre vou ganhar, Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais, oh, Uma nova era vai chegar, Minas levanta sua voz, marque Itamar para governar, O legal é positivo, é Itamar Levante amor e passa aqui Levante amor e passa aqui E de Itamar, 15 é Itamar, Marque Itamar Levante amor e passa aqui Levante amor e passa aqui E de Itamar, 15 é Itamar, Marque Itamar Uma nova era vai chegar Minas, levanta sua voz Marque Itamar para governar O legal é positivo, é Itamar Levante amor e passa aqui Levante amor e passa aqui E de Itamar, 15 é Itamar, Marque Itamar Levante amor e passa aqui Levante amor e passa aqui E de Itamar, 15 é Itamar, Marque Itamar E de Itamar, 15 é Itamar, Marque Itamar E de Itamar, 15 é Itamar E de Itamar, Marque Itamar Eu vou de Aécio, eu vou com Aécio Mostra pra mim na dor do seu valor Eu vou de Aécio, eu vou com Aécio Eu vou de Aécio pra governador Eu vou, eu vou, eu vou 45 pra governador Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou de Aécio pra governador Aécio! Este é o momento de Minas ter voz E do mineiro ter a vez vibrar Minas precisa de Aécio, Neves Pra renovar, crescer e avançar Aécio tem a tradição e a luz Que ilumina o nosso futuro Tem a experiência de quem sonha e faz E assim nos traz um tempo mais seguro Eu vou de Aécio, eu vou com Aécio Mostra pra Minas todo o seu valor Eu vou de Aécio, eu vou com Aécio Eu vou de Aécio pra governador Ele fala e faz, quem promete, cubra É quem a gente quer pra governador Preste atenção, olhe ao redor O que já tá bom vai ficar melhor A gente quer Aécio, a gente pede BIS A gente quer ser forte, a gente quer ser feliz A gente pensa em tudo que ele fez A gente quer Aécio, a gente quer mais uma vez Novas mudanças, um sonho maior Uma nova Minas, cada vez melhor A gente quer Aécio, a gente pede BIS A gente quer ser forte, a gente quer ser feliz A gente quer Aécio, a gente pede BIS Na sua 45, a gente quer ser feliz A gente quer Aécio, a gente pede BIS Oh, 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 oh Nós toda Anastasia, governador Oh, 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 oh Itaba, e Aécio, pra senador Ai! Aqui, ali, a colar É tempo novo em todo lugar Tudo novo! Vamos juntos avançar ainda mais Vamos, Minas! Sou mineiro, sou Minas Gerais Ai! Vamos com garra e confiança Cantar bem alto onde for Minas não é só esperança Novo sonho já começou Oh, 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 oh Doutor Anastasia, governador Doutor Anastasia Oh, 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 oh Itaba, e Aécio, pra senador Sou brasileiro, eu sou Minas Gerais A Anastasia, Aécio e Serra Esse time é bom demais A Anastasia, Dama e Serra Pra mim, mas avança mais Eu sou brasileiro com amor Sou Pimentel Sou Pimentel Ele é meu governador Sou Minas pra trás Primeiro brasileiro com amor Agora é 13 Sou Pimentel Governador Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vote 30 é o novo Oh, 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 oh Oh, 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 oh É o meu governador Oh, 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 oh Novo tempo se anuncia Novidade vai chegar Não dá pra andar pra trás Nem deixar do jeito que tá Chega dos mesmos, tá mesmo e sim É hora de olhar pra frente Minas Minas perece o novo Minas perece o novo Um governo diferente Oh, 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 oh Romeu Zema, sim, senhor Oh, 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 oh Vote 30 é o novo Oh, 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 oh É o meu governador Empresário de respeito É o novo É Romeu Zema Seu voto a favor de Minas Pra fazer valer a pena Oh, 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 oh Romeu Zema, sim, senhor Oh, 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 oh Vote 30 é o novo Oh, 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 oh Vai ser nosso governador